Desde segunda-feira, 4 de julho, as agências do INSS atendem com novas regras. Houve mudanças relacionadas aos horários de abertura, tipo de agendamento, direito a acompanhante, entrega de documentos e validade de carteiras de identidade antigas. Portanto, trabalhadores, aposentados e pensionistas precisam ficar atentos. As agências agora funcionam por 12 horas por dia. O atendimento ao público, em geral, deve começar entre 7 e 8 da manhã e funcionar por 6 horas, sem intervalo. Na tarde, o atendimento passa a ser dedicado a perícias médicas agendadas e outros atendimentos internos. Para entrar na agência do INSS, a apresentação de documento oficial com foto é obrigatória. Para diminuir o número de pessoas nos postos de atendimento, apenas segurados com deficiência auditiva, tem o direito garantido de entrar com acompanhante. Nas demais situações, cabe ao servidor responsável pelo atendimento decidir sobre a presença de mais uma pessoa no recinto. O agendamento prévio para o atendimento nas agências voltou a ser necessário para quase todas as situações. Ele pode ser realizado pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Da Rádio 2, Milena Abreu.